Foi seu Tá tudo lindo E mais mais em teu sorriso Nos teus braços que espelho abrigo E isso me inspirou Especialmente pra você Eu tô impressionada em você Eu tô impressionada em você Você é minha Oh bebê, oh bebê, oh bebê Eu tô impressionada em você Eu tô impressionada em você